Amigos da Rede Amparo, hoje você vai aprender a como sair, como vencer um episódio de congelamento cantando. A Rede Amparo preparou exclusivamente para os nossos amigos uma canção para ajudá-lo a sair dessa sensação angustiante que é não conseguir iniciar o antar ou não conseguir continuar andando por essa sensação dos pés estarem grudados no chão. Então, nós agradecemos aqui o nosso amigo Mário Carvalho, músico, que foi o responsável, então, por fazer a melodia e a harmonia, então, da nossa canção. Bom, essa canção, ela é baseada em uma estratégia que nós já compartilhamos com você, que é baseada num truque. O seu cérebro, ele congela, ou seja, ele não permite que você continue caminhando para frente ou não permite que você inicie o antar para frente. Então, ao invés de você ficar brigando com ele, você vai usar um truque, que é passar o peso para uma perna, para outra perna, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, até que você sinta que está preparado para estar o passo com segurança, até que você sinta que o pé descrudou do chão. Para que isso funcione, tem duas etapas fundamentais. A primeira, que você memorize a nossa canção. Então, ouça muitas vezes, cante muitas vezes, aproveite e já exercite a sua voz cantando a nossa melodia, para que ela fique bem memorizada, para que na hora, no momento do congelamento, você consiga lembrar-se dela facilmente. E dois, você precisa, no momento em que você está com essa sensação de congelamento, manter a calma, evitar a ansiedade, evitar o pânico. Por quê? Se você ficar nervoso, se você ficar ansioso, dificilmente você vai conseguir lembrar da canção e usar essa estratégia. Então, os dois passos. Primeiro, memorizar, decorar muito bem a nossa musiquinha. E segundo, manter a calma, para que você consiga lembrar a musiquinha, cantar olá a musiquinha, para conseguir, então, sair desse episódio de congelamento. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Gostou? Então, comece hoje mesmo. Decore a nossa musiquinha, cante muitas vezes, treine em casa, para que você consiga, então, usar essa estratégia durante o episódio de congelamento. Aproveite!